O Procon de Uberlândia acaba de instalar um novo sistema de informação que vai agilizar ainda mais o atendimento ao consumidor. E com o Natal chegando, dá dicas importantes antes de você sair às compras. Orientação nas escolas, assistência móvel nos bairros, pela internet, além do atendimento na própria sede. Hoje o Procon de Uberlândia está onde está o cidadão e por isso é considerado um dos maiores do país quanto ao volume de atendimento. São mais de 2 mil todo mês. Núbia não teve dúvida na hora de procurar ajuda. É que a antena que ela comprou em setembro, até hoje não foi entregue. Até hoje eu tentei com a empresa, mas eles não quiseram me atender, não me devolveram o dinheiro, não montaram a antena. Agora eu vim aqui no Procon e com certeza vou resolver agora. E para melhorar ainda mais esse atendimento, o Procon acaba de implantar o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Todos os servidores foram capacitados para utilizar o novo sistema. Com a padronização, o tempo no atendimento vai ser reduzido. Porque ele favorece a integração entre todos os Procons nacionais e todos os bancos de dados, inclusive com a Receita Federal. Isso nós esperamos que dê uma celeridade no atendimento, nas demandas, nos processos relacionados à defesa do consumidor adotados por essa superintendência. O atendimento aqui no Procon é excelente, principalmente para idosos que têm preferência. Eles dão explicações, retornam e não tem igual. E com o período natalino chegando, o comércio já se movimenta. Nas vitrines, promoções para atrair os clientes. Acaba que a gente compra um presente para a amiga, para o sobrinho, para o filho, para o marido e acaba que sem gastar não tem como. Mas para que o período de festa não termine em aborrecimentos, é bom seguir as dicas do Procon. Pesquisar preços antes de efetuar a compra, dar preferência ao pagamento à vista e, no caso de pagar a prazo, exigir do comércio a taxa de juro cobrada e o custo efetivo do produto. Em caso de dúvida, ligue para 3291-1600 ou envie e-mail para